E aí galera, muito bom dia a todos vocês. Como é que vocês estão? Cara, eu tô indo ali agora na farmácia comprar um negócio. Você tá ligado? Vocês não precisam saber, é pessoal. Então bora lá irmão. Antes de começar o vídeo, aliás, já estamos começando o vídeo. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Qual tipo de vídeo eu devo fazer? Aquele que eu fiz na minha casa sentado, falando das coisas da vida assim. Coisas que acontecem com a gente, constrangedores ou vlogs assim na rua. Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo. E me desculpem se algum comentário eu não vi, porque às vezes o YouTube não mostra. Entendeu? Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acham que eu vou estar lendo e sugerindo a ideia de vocês. Beleza? Vocês ficam me perguntando qual... Que celular que eu uso pra editar os vídeos? Que celular que eu uso pra gravar? Ô! Bom, que a resolução é muito boa. Esse aqui é um celular Samsung J... J5. É, realmente a câmera dele é muito boa. Eu gostei muito. Então eu uso ele pra gravar e editar. É, eu uso o editor aqui chamado KineMaster sem marca d'água. Entendeu? Mas não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque eu vejo que vocês aí não estão recebendo os vídeos. Entendeu? Manda pros seus amigos, cara. Porque estamos aí batendo a meta. Mais dois mil inscritos. Graças a vocês. Então bora compartilhar. Cara, eu tô vindo aqui pra cima, não tô vendo nada aberto. Bom, não é pra ter mesmo não, mas... A gente fica assustado, porque a gente não vê nada aberto. Olha, tudo fechado. Com álcool em gel na mesa. Bom, na verdade tinha que fechar tudo, né? Tipo assim, fechar a minha mãe. Só que as pessoas precisam trabalhar, cara. Precisa ter seu sustento aí na mesa, porque tá difícil. Mas eu espero que vocês vençam isso. E que o objetivo de vocês sejam vencer na vida. Porque tá difícil. Bom, o meu maior sonho era ajudar as pessoas que precisam, que estão passando nessa cidade. Mas com essa crise financeira aí, tá muito difícil de ajudar as pessoas. Pensou alcançar a meta, a plataforma do YouTube aí de um milhão de inscritos? Cara, eu não imagino com um milhão de inscritos, cara, morando aqui. As pessoas, tudo que não acreditou em mim, vão acreditar que eu realmente consegui. Mas pra isso, eu preciso de vocês. Vamos pesar aqui. Caraca, eu tô muito gordo, velho. Olha o tanto que eu tô gordo. Vai continuar, velho. Pode filmar. Só que eu não me vejo como um famoso, cara, no YouTube ainda. Porque eu acho que eu não tô preparado pra isso, não. Não, a gente pode até estar preparado, mas... Vamos ver o que rola, né? Vai que dá certo. E as pessoas, assim, que me conhecem, que são próximas de mim, dizem que eu já sou famoso. Só porque eu conheço tanta gente. E pra isso, meus amigos, eu tô longe de famoso. Longe. Longe, mas não desisto dos sonhos, não, cara. Eu sempre tô aí. Eu só demoro pra postar vídeo, porque onde eu moro é sem condição de ter conteúdo. Entendeu? Eu só gravo vídeo agora quando eu saio mesmo. Tá difícil eu sair. Entendeu? Vai falar que vocês não estão enjoados de ver essa rua aqui. Apesar que eu nem passo por aqui mais. Eu passo pela rua de baixo. Que é mais perto. Porque... Eu já desço a rua e já saio na rua do trânsito que eu trabalho. Mas, é... Cara... É difícil eu ficar gravando conteúdo assim repetitivo. Porque fica chato. O canal não cresce. E vocês também não vão ter conteúdo. Mas eu tô tentando, cara. Já faz mais de cinco anos que eu tô no YouTube. Até hoje o canal não cresceu porque eu não tenho conteúdo. Entendeu? Então, pra isso eu preciso muito de vocês. Porque a minha força aqui agora é vocês, cara. Vocês que assistem. Então, é pra isso que eu peço pra vocês aí, ó. Compartilharem. Assistirem. Tem pessoas que pedem o vídeo, cobram o vídeo, mas não assistem. Na hora que lançam o vídeo no YouTube. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Ou então, às vezes, tem preguiça de ver tudo. Enquanto você tá aí, perdendo a sua vida, perdendo os seus momentos. A sua rotina no Free Fire, cara. Tem gente conquistando os sonhos dele. Vivendo a vida. Correndo atrás dos seus sonhos. A mensagem que você joga no Free Fire. Não tenho nada contra. Mas você joga no Free Fire o dia inteiro, deitado na cama. Fica a noite inteira jogando, cara. Isso aí, você não vai viver sua vida. Entendeu? Você não vai viver seus momentos. A vida passa. O tempo roda. E você tá aí do mesmo jeito. Entendeu? Tá do mesmo jeito. Na mesma rotina. Então, eu tô tentando aqui, cara. Então, me ajudem aí, pô. Olá, meu povo. Muito bom dia. Tô saindo de casa novamente aqui pra resolver outra coisa. Aliás, comprar outra máscara. Porque aquelas minhas, cara, passou do ponto de jogar fora já. Sério, meu. Tô entrando ali na loja comprar umas máscaras boas pra mim. E sabe o que é mais engraçado? É que as pessoas que me conhecem, me veem com essa camiseta. Essa camiseta que é do Mila. Elas dizem que eu sou flamenguista, velho. Não, nada a ver, irmão. Isso aí é por sofrimento. Que eu não se tenho vergonha na cara de se tratar de mim, se comprar alimento. Pelo amor de Deus. Não me xinga também, não, nem, velho. Flamengo é um time bom. Bom, tá? Já teve vários títulos aí. Mas, cara, essa não é uma camiseta do Flamengo. Parece, mas não é. Vocês devem entrar se perguntando. Por que você não tá de máscara? Então, onde eu tô aqui, ó, não tem ninguém. Tá, não tem ninguém. Mas chegando ali na avenida, eu boto a máscara e já era. E é isso, mano. Bora pra mais um dia, meu irmão. Se vocês estiverem gostando do vídeo, mano. Deixa o like de vocês. Se inscrevam no canal. Ativa o sininho, beleza? E compartilha com os seus amigos doidos aí. Olha isso, mano. Que máscara esquisita. Cara, eu tenho que eu preciso comprar também um tripé pra minha câmera, velho. Sabe aqueles tripé grandão? Aqueles tripézinhos que você segura, assim, sabe? Aqueles grandão. Cara do céu. Pensa num frio que tá ficando doido, velho. Eu não ia imaginar aqui fazer tanto frio isso, não, hein? Um ventão lascado desse. Tô longe de casa, hein, velho. Olha onde eu fui parar. Aqui embaixo, velho. Você tá ficando doido. Vou gravar assim agora. Porque daí o povo não fica olhando. É mentira, cara. Que caralho. Eu não vi assim, meu irmão. Aí, velho. Isso fica melhor. É mais bonito. É mais visibilidade pra vocês públicos. Olha. Falei que é mais bonito, rapaz. Tô indo pra casa agora. Já tô praticamente aqui perto de casa, já, velho. Ando muito rápido. Então, tô chegando aqui em casa já. Graças a Deus. Eu fui lá, comprei as máscaras. E agora eu tô de boa. Gente, olha aqui pra vocês, ó. Vê, ó. Não tem nada, tá vendo? Como é que eu vou parar com o conteúdo pra vocês? Não tem nada. Olha que cidade mais paradona. Apesar de na pandemia não pode fazer nada, né? Mas antes da pandemia, cara, já não tem nada. Depois que essa pandemia acabar, sai ver. Não vai ter nada. Então, eu não tenho conteúdo pra gravar pra vocês. Então, por isso que eu peço pra vocês terem paciência. Que eu demoro muito pra postar vídeo. Entendeu? A não ser que vocês queiram um vídeo que eu gravo em casa. Aqueles vídeos engraçados, sabe? Que coisas constrangedoras. Só sei de uma coisa. Tô aproveitando a minha vida a cada momento que passa, velho. Demiga, agora eu vou soltar a pipa de novo. Trago os meus sobrinhos pra minha casa. Brinco com eles. E é isso, mano. A vida não para. Gente, eu já tô correndo atrás aí das peças do meu celular pra arrumar. Só não garanto a vocês que vou conseguir arrumar. Mas eu já tô correndo atrás das peças. Tá difícil pra caramba. Porque é um celular raro de ter, entendeu? Raro de achar. Então, já tô correndo atrás das peças. Já tô indo atrás das lojas. Já vê os preços, tudo certinho. Mas não tá fácil, não. Porque tá muito difícil de achar as peças. Mano, chega aqui, chega aqui. Vocês não sabem o que celular que é, cara. Que celular maravilhoso que eu tenho. Por que que eu não cuidei dele direito, mano? Agora eu me arrependo tanto. Me arrependo um tanto. Vou ter quebrado, cara. Pô, o celular é todo espelhado, cara. Todo espelhado. Vidro na frente, atrás. Mas... Ah, não, cara. Pelo amor deus. Tem um vídeo dele aqui, ó. Que eu postei quando eu comprei ele. Que máquina. Que máquina. Fui na loja ver se tem o conector. O conector tá quebrado. A tela tá quebrada. Não funciona. Só o conector. Já é difícil de achar. Vai ter que ver se coloca outro conector que dá certo nele. Tem outra coisa também. A tela vai ter que encomendar pelo Mercado Livre. Que vem de fora lá dos Estados Unidos. Eu acho... Eu não vi direito, não. Mas acho que vem de fora. De outro país. Tem a câmera também. Que tá embaçada. Tem que limpar. Mano, a tela de trás. Tem que trocar que tá trincada também. A tela eu posso aguentar um pouco mais. A tela de trás. O vidro. Sabe? Aquela parte de trás. Tem que... Aquilo lá dá pra aguentar tranquilo. Mas o principal é a frente. Então tá difícil demais de achar, entendeu? Já pesquisei. Tá impossível. Então a gente vai tentar até o último suspiro, entendeu? Pra ver se consegue arrumar. Porque aquele celular lá, cara... É com ele que eu gravava os vídeos. É... É com ele que eu editava. Ele não travava. Não, mano. Ele não travava de forma nenhuma. Ou ele tem 68 GB de memória, se eu não me engano. Eu tinha um cartão nele. De... É... 16 GB ainda, cara. Olha pra você ver quantos GB o celular tinha. Nossa, eu podia gravar vídeo à vontade que ele não travava. Entendeu? Eu tinha um monte de aplicativo nele. Que não travava, cara. O celular é ó... Ó, cara. Se bem que o Lima pude patrocinar nós, né, véi? Todos os vídeos que eu faço aqui, ó. Tô fazendo a propaganda aqui da camisetona. Ô, Lima. Patrocina nós, cara. Não custa nada. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E deixe aqui o comentário de vocês. E valeu. Um abraço. Valeu. Falou. E fui. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri